Música Hoje o Atitude BR, gestão de pessoas, recebe aqui a Cleide Fonseca, que é diretora-geral do Banco do Brasil, MAFRE. E a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de pessoas e as estratégias para incentivar os funcionários. Tudo bom, Cleide? Tudo ótimo. Tudo bem. Obrigado por você ter vindo aqui no programa. O que vocês fazem dentro da empresa de vocês para os funcionários? Nós temos uma preocupação muito grande de sempre deixar os nossos funcionários se sentindo muito à vontade dentro do ambiente empresarial. Que eles se sintam como se eles estivessem na sua segunda casa. Onde o momento em que eles dessem as opiniões, os seus trabalhos, a sua vida, fizesse parte de um todo. Agora, vocês têm várias ações pequenas para os funcionários se sentirem em casa. Me fala um pouquinho delas. Nós temos várias ações. Agora, nós estamos bem prestes a fazer uma ação muito interessante, que é o Dia da Gratidão. Onde nós entregamos dois bombons para cada colaborador. Um é a empresa dando para o colaborador em forma de gratidão pelo desempenho dele durante todo o ano. E o outro, ele escolhe uma pessoa da área dele ou de outra área e também entrega em forma de gratidão. Isso gera resultado? Isso dá impacto final nas finanças da empresa? Pelo mundo todo, já foi comprovado, inúmeras pesquisas já comprovam. Quanto mais satisfeito, quanto mais feliz o colaborador estiver, mais resultado vai vir para a empresa, mais feliz o acionista vai estar. São gestos simples como essa do bombom? Todas as nossas ações são muito simples. Nós acreditamos que é por meio destas ações simples que gera mais satisfação no colaborador. Porque ele percebe que foi feito especialmente para ele. Cleide, quero agradecer a sua presença aqui. E para agradecer, vou te dar essa caneta em nome do Atitude BR e da Schaefer. Obrigada, o prazer foi meu. Muito obrigada. Se você quiser saber mais sobre gestão de pessoas, acesse nosso site atitudebr.com. Até a próxima e sucesso!